E falando em reposição, torcer, é autoridade pra falar de TRT e hoje o que a gente mais escuta aqui, até no superchat aqui, é os caras fazendo TRT com duas deposteronas a semana. Um TRT turbo. É, TRT turbinado. O que que é considerado uma TRT de verdade? Pros caras pararem e ficarem mentindo e estão fazendo TRT. O que que é uma TRT? TRT você precisa de um diagnóstico, a primeira coisa. Tem várias causas de deficiência de testosterona. Então geralmente você tem a presença de duas coisas. Uma é a clínica, e a clínica são sintomas diversos. Geralmente eles são associados à parte sexual. Então você tem ali a alteração da libido, alteração da potência da ereção, da capacidade de ter orgasmo. Você tem, aí você tem outros que são mais inespecíficos. Fraqueza, fadiga, cansaço, perda de massa muscular, déficit de memória, déficit de atenção. Então você tem, você tem a clínica, né, sinais e sintomas ali muitas vezes. E você tem exame laboratorial. Exame laboratorial geralmente é uma medida de testosterona que geralmente é abaixo de 350 nanogramas por decilitro para homens, por exemplo. Então você tem o exame que está baixo em nível de testosterona e você tem a clínica associada. Se você excluiu outros fatores, vamos supor, cara, morreu metade da família do cara e o cara está estressado que nem um maluco. Não dá pra você, né, de você julgar que a fadiga e o estresse dele é só por conta da testo baixa. Então, tirando outros fatores e tendo essa presença desses dois, isso é, bom, esse cara precisa de testo. Tem causas diversas, tem o mau funcionamento do testículo, tem problema na hipófise, tem várias... Desculpa, então, mas, por exemplo, se o cara tem 250 de testo e não tem nenhum desses colaterais, ele precisa de uma reposição? Não necessariamente, porque tem várias coisas, por exemplo, se você tomar um decadron... Já estou fazendo gagarejo com decadron. Ele vai cair a testa. É mesmo? Puta, fodeu. Entendeu? Então, assim, tem vários medicamentos, se você ficar doente, o processo normal é você diminuir, ou seja, você tem ali o seu colesterol, você vai desviar para produzir alguma coisa. Você vai morrer, você está doente. Você acha que você vai produzir coisas para combater o estresse ou coisas que você vai precisar para reproduzir? Você precisa se salvar. Então, a sua produção hormonal vai desviar para corticoide, por exemplo, não vai desviar para testo. Então, é por isso que, sabiamente, a natureza desvia para isso e níveis de testos de quem está doente agudamente, geralmente, acabam caindo, né? Então, um exame isolado de testo não significa muita coisa, né? Então, assim, talvez... Por isso que, às vezes, você precisa de duas dosagens, pelo menos, mais sintomas clínicos, e aí esse cara precisa repor testo. Tem várias maneiras de repor. Tem gel transdérmico, tem anebido, tem a durateston, tem a deposteron, tem várias maneiras de você repor. Esse cara precisa. O cara fala, ah, não, minha testa está meio baixa, está de 300. Tem gente que não tem nenhum sintoma, não tem deficiência de massa muscular, né? Você olha para o cara e fala, gente, tipo, você não é sarcopênico, né? Você é gigante. Então, porque você tem uma resposta orgânica com níveis mais baixos de testosterona. Atleta, geralmente, tem níveis mais baixos, principalmente atleta de endurance. Você nota níveis mais baixos, não tem problema de massa muscular, não tem queixa clínica. Então, assim, aquilo ali, ele funciona bem com aqueles níveis. E, de novo, né, é uma curva gaussiana, né? É uma distribuição onde a maioria das pessoas estão naquele intervalo. Mas você tem gente acima e você tem gente abaixo. Tem gente que com 280, 300, não tem nenhuma alteração de exames, de nada. Tem gente que com 700 tem alguns sintomas, né? E 9 mil? 9 mil? Ah, não tem. Sério? Se são de baixa, não vai ter. Essa é a garantia. Ah, mas isso aí, tem muitas coisas que são multifatoriais, né, doutor? Até a libido também, né? Muita gente vê se queixar, não, minha libido tá zoada, sei lá o quê. Cara, às vezes não é só texto, não é porque o estradiol tá desbalanceado, DHT, porra toda, proactina. Às vezes seu casamento é uma bosta. É, às vezes é também, entendeu? A sua vida tá legal, você brigou lá no trabalho, como que tá a sua situação em casa, entendeu? Porra, é muito mais mental do que fisiológico ali, né? E é engraçado, no consultório tem vários casos assim, né? Então o cara acorda às 4h30 da manhã pra ir treinar, cedo, né? Isso. Então ele acorda, cozinha, faz as marmitas do dia, blá blá blá. Aí ele vai treinar às 6h da manhã, treina igual um cavalo. Trabalha, porra, do dia inteiro. Chega às 9h da noite, o cara quer chegar em casa e ser uma britadeira ainda com a esposa. Não dá, bicho, não dá. Cara, tá tendo jogo aí. Acho que até o microfone pegou essa. Pegou, pegou, porra. Tá aqui do lado. E o cara quer ser uma britadeira com a esposa. Aí eu pergunto, e no final de semana, quando você dorme mais, se não treinar, não, aí é melhor. Então, quer dizer, tem justamente isso que você falou, né, cara? A libido é muito multifatorial, né? E o cara quer ser uma britadeira com a esposa.